Rapaziada, como muitos de vocês aí sabem, faltam menos de 24 horas pra virar a temporada aqui no Fortnite. No caso, entrar na nova temporada 2 e sair a temporada 1 aqui no capítulo 3. E no vídeo de hoje, iremos passar a vocês todas as informações e vazamentos que a gente se tem até agora sobre a nova temporada. Como possíveis peces de batalha, skins, mudanças no mapa, eventos ao vivo, armas que podem chegar e também sobre várias outras coisas interessantes. Então, desde já, gostaria de pedir pra você que está nos assistindo pra não esquecer de deixar o like aí embaixo e de se inscrever em nosso canal, pois isso nos ajuda de uma forma imensa. E caso queira dar uma força maior ainda, basta usar a nossa tag de criador de conteúdo lá na loja de itens na hora de comprar o passe de batalha que é a Prota Games, pois isso nos ajuda de uma forma imensamente grande. Então é isso e sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom rapaziada, pra começo do vídeo iremos falar aqui sobre uma possível parceria entre o Fortnite e o PSG, que pode chegar possivelmente na nova temporada do Fortnite. Pra você que não sabe, o PSG, ou Paris Saint-Germain, é um dos maiores times de futebol da França e do mundo. E muitos rumores indicam que na próxima season pode haver uma collab entre o Fortnite e esse time de futebol. E isso é algo muito bom, pois isso abre mais portas pra mais times de futebol trazerem suas skins pra dentro do Fortnite, fazendo com que aumente o catálogo de skins dentro do jogo e também o catálogo de parcerias da Epic Games. Bom guys, agora eu vou falar a respeito dos teasers da nova season. O real motivo do porquê a Epic Games ainda não liberou esses vazamentos pra gente, que tem uma explicação meio óbvia. Isso porque o possível tema da próxima temporada será sobre guerra. Sim, vocês não me entenderam errado. Há muitos rumores que indicam que na próxima temporada, a gente teria uma guerra entre a ordem imaginária contra os 7. E pra você que não sabe, atualmente no mundo está tendo uma grande guerra envolvendo dois países europeus, que é a Ucrânia e a Rússia. Então seja por esse motivo que a Epic ainda não revelou nenhum teaser, pois ela não quer estar contribuindo pra aumentar o hype dessa guerra que está havendo no mundo. E isso é muito bom pra ela, pois como ela quase não está vazando nada, basicamente aumenta muito o hype da próxima season, pois a galera não sabe o que está por vir e cada vez fica mais ansiosa. Agora a respeito dos teasers também, temos alguns rumores que indicam que eles podem chegar nessa noite de sábado, ou então na madrugada de sábado pra domingo. Isso porque a Epic Games vem sendo bem mais sigilosa em relação a vazamentos. Então fique de olhos abertos, pois esses podem ser os possíveis horários do saimento de algum teaser. Agora iremos falar sobre algumas possíveis armas que podem chegar na próxima season aqui do Fortnite, e são essas armas que vocês estão vendo aí na tela. Pra você que não sabe, essas armas aparecerão em trailers antigos do Fortnite, e elas ainda não vieram pro jogo. E como a Epic costuma colocar tudo que aparece em trailer dentro do game, há uma grande chance dessas duas armas estarem chegando para o Fortnite nessa temporada 2 do capítulo 3. Já imaginou ganhar dinheiro com o X-Infinity sem ter que investir quase nada? A Game Fight dá acesso ao maior jogo NFT do mundo por apenas 5 reais, se fazendo economizar centenas de dólares. A empresa está revolucionando o mercado mundial de criptogames, possibilitando o acesso a todos os que quiserem jogar jogos NFT. É rápido, fácil e seguro. Não perca a oportunidade única de ser financiado para ter acesso ao maior jogo NFT da história. Agora vamos falar sobre o horário da nova season aqui no Fortnite. Pois tem muita gente que está por fora disso, e bom rapaziada, hoje, sábado, dia 19, se encerra a temporada 1. Isso já era esperado, pois está dizendo no passe de batalha a data que ela acabaria. E a nova temporada irá se iniciar no dia 20. No caso amanhã, que vai ser domingo, você já pode abrir o seu Fortnite e jogar a nova season 2. Estamos dizendo isso porque teve muita gente que ficou confusa em relação às datas da nova temporada. Muitos estavam achando que seria na madrugada de domingo para a segunda. E não, não vai ser na madrugada de domingo para a segunda. E sim na madrugada de hoje para amanhã. No caso, na madrugada de sábado para domingo. Agora, por fim, iremos falar sobre o evento ao vivo da nova season, e guys, não teremos evento ao vivo. Sim, pra você que não está sabendo, o evento ao vivo da temporada 1 foi totalmente cancelado. E na nova temporada 2 teremos apenas um evento individual, que é um evento solo como se fosse o modo história do Fortnite. Então, quando você abrir o seu jogo pela primeira vez na season, lá estará ele, pronto pra ser jogado e aproveitado por você.